Bom dia, boa tarde, boa noite família, você tá doido? Voltando aqui, mostrar aqui pra vocês aqui já, é outro dia hoje Tá aí o baita, rapaziada, que vermelho top Vou começar a lixar, até liguei aqui ó, liguei Cendi um foguinho aqui porque você tá doido, que frio mano Vou mexer com essa água ainda mais eu com gripe Já estamos lixando aqui ó, comecei aqui a lixar com uma 1.200, depois uma 1.500 Daí eu vou pegar uma 2.500 que eu tenho ali, pra não lixar Isso aí família, devagarzinho, tá saindo baita Muita gente vai falar, pintou até a roda, pneu Rapaziada, pneu velho, essas rodas aqui, não faço nem questão de cuidar delas Senão depois eu vou guardar, vou querer usar, assim só vou usar pra pintura essas rodas Aí azar de pintar, tá tudo do sol fiapo Aqui vai receber a roda 18 orbital Já chegou os dois pneus 0, 0 da frente 1.65.35.18 mano, vou apanhar na frente Vou comprar os frisinhos do GL Vamos apanhar Os para-choquinhos estão aqui Vou ter que dar um pegão nele porque os caras fizeram umas gambe nesse para-choque Nossa Coisa feia mano Para-choque liso mano Cada um tem um gosto, mas eu prefiro para-choquinho, enrugadinho, bonitinho, pretinho Fica bem mais massa, originalzinho Isso aí família, eu vou lixar ele aqui Com uma 1200, uma 1500 e uma 2500 Para nós depois polir Mas eu vou lixar ele inteiro Para eu poder já tirar os plásticos e tudo, aproveitar Lixar ele já no outro dia aqui Se não vai ficar muito tempo Daí vai ficar ruim de lixar o baita Vamos lixar já Aí eu vou jogar aqui dentro uma tintinha vermelha por dentro do porta-malas Mas aqui eu quero ver se eu encarpeta tudo Eu acho mais bonito encarpetadinho Como eu vou fazer a interna dele inteiro também Vamos fazer o carpezinho ali dentro Mas eu vou jogar um vermelhinho E o motor aqui eu vou já ver para tirar Vou montar ele primeiro, deixar ele montadinho Aí só vai ficar a par da frente Aí eu vou colocar o carro de frente para lá Para poder tirar naquela parte o motor Isso aí família O Voyaging está pancada família Pancada, pancada, pancada Você está doido Isso aí, se não é inscrito no canal Bora inscrever e deixar aquele like para nós Deixei as latas ali Deveria ficar quentinho lá Está mais quente aqui na porta Do que lá Bem louco mesmo Isso aí família Tamo junto É Isso aí família Voltamos aqui já Acabei de terminar de lixar o capô também Só falta a tampa traseira O carro inteiro, inteiro, inteiro já está lixado Agora vamos começar a polir o baita Vou polir aqui mesmo Depois eu trago as rodas orbital Põe as orbital Tanto que montado é esse pneu ainda Que eu comprei o 6535 Isso aí família Vamos deixar ele montado Por fora Todo por fora montado Aí depois eu tiro o motor fora E pinto o cofre Aí depois ainda damos um trato no cofre E fazemos todos os acabamentos aqui certinho Bem bonito Depois eu pinto por dentro As caixas de roda de pretinho Emborrachado só Para ficar top Isso aí família Está ficando top Vai acompanhando Aqui eu dei uma maquinadinha Mais ou menos Vou mostrar aqui para vocês Mas daqui a pouco Eu já vou começar A polir aqui E vou mostrar para vocês Vou colocar O tripézinho aqui Vou mostrar para vocês Fazendo um polimentinho Aqui nessa lateral Só num pedacinho aqui para vocês A massa que eu vou usar Que é essa aqui Pelo que eu vi Ela corta bem essa massa aqui Isso aí família Vai acompanhando Olha lá essa mangueira aqui também Que está aqui estrovando já Estava pintando essas Capinha da retrovisor Aqui do 308 Do nosso Que esqueci de pintar Muita coisa na cabeça da gente E a gente fica milhando Isso aí família Eu já volto E mostrar para vocês aqui Vou fazer só um polimentinho Nessa lateralzinha aqui Aí eu mostro para vocês Beleza Já vai acompanhando Se não é inscrito no canal Bora inscrever Deixa aquele like Para fortalecer E eu não sei Se vocês estão acompanhando O vídeo da reforma Eu vou fazer a entrega Desse viagem aqui Até 500 km só Para o ganhador E vai ser Um número e 60 pila Ou Dois números por 100 Só que ou seja É só 500 números Família desse viagem 500 números só Desse viagem Isso aí Vai acompanhando Se não conseguir achar O linkzinho No vídeo Procura no Instagram É o mesmo nome Polaco Projetos Vocês vão conseguir achar Isso aí Tamo junto Bom É isso aí Família Eu vou usar Uma marcinha Que eu mostrei Para vocês Ficou livre Essa aqui Mostrar o lado Para vocês Aqui Esse aqui é o nome É o nome da baita Sim Sim Fazer um vídeozinho Para o canal Para mostrar para a galera Sim É o nome da baita É o nome da baita Aí família Para vocês Verem como Essa massinha Corta bem Deixa eu tirar o celular Aqui Olha como Essa massa Corta bem Sem apertar demais A máquina Olha isso aqui Imagina você Colocar uma pressão Na máquina Para Polir melhor Ó Só uma passadinha Básica Já abriu o brilho Na primeira De mão Pensa em uma massinha Boa que corta Corta bem Indica a massinha Quem precisar Ela Vocês viram o nome Mostrou de novo Aqui Esse aqui Assim é top Para cortar Olha isso Ficou top Você está doido Isso aí Marcha Poliu o carro inteiro Agora Depois eu volto Vou mostrar para vocês Como está ficando Família Se liga Como que está O vaiajão Você está doido Você está dando Uma maquinada Só Primeiro Passando a máquina Uma vez Para passar para o teto Daí depois Eu dou mais uma mão Aqui Queria ver Como que fica O brilho Da lateral Você está doido Meu Deus do céu O vaiajinho Vai ficar Pancada Você é louco Se não é inscrito No canal Basta que Aquele like Para nós Família Logo eu mostro Para vocês Como que vai ficar O baita Montadinho Com as rodas Orbital 18 Vai garginho Está indo Você está doido Olha isso Olha isso É Família Vartema Se liga Como que está Começando a escurecer Já Olha Esse brilho Descapou Você está doido E esse teto E essa lateral Olha isso Você está maluco Você está doido E aí família O que vocês acharam Desse projetinho Ah Eu vou ter que colocar As rodas Para eu fazer uns vídeos Que está louco Estou empolgado Para viajar Você está doido Olha Essa lateral também Olha Esse lateral Zona Você está maluco Você está doido Se não é inscrito No canal Pode deixar Aquele like Para nós Família Para nós Poder postar Mais conteúdo Para vocês Eu estou tentando Voltar aos poucos A mostrar Os trampinhos E tal Como que a gente faz Como a gente compra Carrinho no leilão Vou mostrar para vocês O que eu faço O que eu vou fazer Como que eu faço Eu vou acompanhando Nós aí Deixa aquele like Para fortalecer Sentar nessa cadeirinha Aqui Vou mostrar para vocês Como que está Olha Esse brilho Para mim Vou ter que apanhar As rodas Ah Antes que alguém fale Das rodas pintadas Vermelhas Sim Eu pinto as rodas E não estou nem aí Porque essas rodas É só para pintar carro Lá dentro Eu vou pintar de preto Dentro dos Cais de rodas Só que primeiro Eu vou mexer na suspensão Aí vamos deixar Tudo zero E o motor ali Eu vou tirar Para fazer o cofre Olha esse brilho Aí vamos tirar o motor Vamos fazer O cofre também Vou fazer de vermelho Deixar zero Aqui eu só matei Mais ou menos Mas eu vou matar Bem certinho Na quina aqui Porque depois Eu vou arrumar Esse Filetinho aqui Esse macarrãozinho Vamos tirar o motor Dar um trato No motor também Isso aí Eu vou tirar o motor